Fala galera, o Ed aqui pra mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Dessa vez estamos trazendo pra vocês, meus queridos, algo super interessante para o seu Minecraft Pra quem tá acompanhando aqui no canal, recentemente, cara, o Minecraft, a Mojang, a Microsoft Finalmente lançou pra gente a Deep Dark City, a Deep Dark e também o Arden para o Minecraft Eles lançaram aí esses recursos para o Minecraft Java, mano, exclusivamente para o Minecraft Java atualmente No caso, no dia que eu tô gravando, é o dia 17, o dia que fez o lançamento aí da Deep Dark, certo? Meus queridos, hoje eu tô trazendo pra vocês algo super legal que com certeza vocês vão gostar Hoje eu tô trazendo pra vocês 10 segredos sobre as Deep Dark City que com certeza você não sabia para o seu Minecraft, né velho? Sobre a Deep Dark City, 10 segredos que você com certeza não sabe Então, mano, fica até o final pra você saber tudo Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Sempre trago vídeos diários de Minecraft pra vocês Da essa hora nós vamos nos ajudando muitozão aqui a bater nossas metas E também não se esquece de compartilhar pra todos os seus amigos É super importante isso aí, mano Mas galera, bora parar de enrolação e já vamos que vão aqui pro vídeo porque o bagulho é muito doido O Spawn do Arden O Arden não irá spawnar apenas uma vez como muitos de nós acreditávamos O Spawn do Arden acontecerá em vários locais diferentes da Deep Dark City Fazendo assim com que o grande e assustador Morbius se torne mais difícil ainda pra matá-lo O Arden não irão O Arden não irá O Arden não irá Lutes dos Baús Quando exploramos a Deep Dark Cities encontramos diversos baús Com eles encontramos diversos loots que poderão ajudar no nosso survival Esses loots variam entre livros, livros encantados, bolas de neve, ossos, velas, poção de cura e outros Mas o interessante é o loot do bloco de Skulk Ele é um loot não muito comum e também não muito raro Vai depender muito da sua sorte para você estar encontrando ele Iluminação Toda a iluminação da Deep Dark Cities é feita de fogo das almas Aquele mesmo fogo ou fogo azul que a gente encontra lá no bioma da Soul Sand no Nether E isso faz analogia ao próprio bioma e também ao próprio Arden Não sei se vocês já pararam para observar, mas no peito do Arden Você pode estar observando ali algumas alminhas como se estivesse saindo dele E com isso faz analogia aí sobre o fogo azul juntamente com o Arden O GRANDE PORTAL O GRANDE PORTAL se encontra no centro da Deep Dark Cities É muito assustador e criativo Nele você não vai encontrar nenhum tipo de loot ou opção para ir para outra dimensão Ainda né Esse portal é feito por um bloco chamado de Reinforced Deep Slate Que atualmente serve para decoração E por último, mas não menos importante, é o formato do portal Se você parar para observar bem o portal Ele tem um formato de uma cabeça e com orelhas nas suas laterais Fazendo mais uma referência a Deep Dark Cities juntamente com o Arden e seu spawn Abaixo do GRANDE PORTAL Depois de você olhar e ficar tão admirado com o GRANDE PORTAL e seu formato Você precisa estar ligado também no que está abaixo do GRANDE PORTAL Como eu falei para vocês, não tem nenhum tipo de loot ainda Mas abaixo do GRANDE PORTAL você poderá encontrar terras e areia das almas Assim como uma grande quantidade de fogo das almas queimando tudo que se encontra lá Com sorte, você poderá encontrar uma pequena Deep Dark Onde o Arden poderá spawnar ele e atacar ali embaixo Então tome muito cuidado TORRES Na frente ou atrás do GRANDE PORTAL, vai depender do seu ponto de vista Você encontrará 4 torres com lâmpadas de redstone no meio delas Mas o segredo mesmo está no topo deles Lá você encontrará blocos de Skulk Sensor mergulhados em um pouco d'água Que captarão vibrações dos players, vibrações de blocos colocados ou blocos quebrados Gerando energia e acendendo as lâmpadas de redstone para ajudar na iluminação das profundezas do Minecraft As ruínas antigas são enormes Literalmente, cara, é muito grande Elas forçam a medida média de 170 blocos de largura por 240 blocos de comprimento Ou seja, é grande pra caramba, meu irmão Ela é a terceira maior estrutura que podemos encontrar no Minecraft Perdendo a pena para as fortalezas do Nether e também para Stronghold Principal bioma Você deve ter lido esse tópico e deve ter me chamado de maluco, não é verdade? Tipo, como a Deep Dark Cities vai estar em um outro bioma que não seja a Deep Dark, Wendy Pelo amor de Deus Tá, calma meu pequeno jogador quadrado do nosso jogo redondo Por incrível que pareça, o principal bioma que encontramos a Deep Dark Cities não é a Deep Dark, cara E sim, Deep Stone Caves Em meus testes, todos os mundos que eu gerei ou que eu criei A cidade do Arden fica sempre localizado no meio ou entre biomas de Deep Stone Caves O que é bem interessante, não é verdade? Altura A altura do spawn da Deep Dark Cities varia um pouco Como sabemos, através do Minecraft Live A Deep Dark irá sempre ser encontrado abaixo da camada 0 Lá nas profundezas do Minecraft, juntamente com as Deep Slates Apesar disso, o seu spawn de altura, ele não muda Ele vai ficar entre a camada menos 24 e a camada menos 40, menos 45 por aí O que vai ser um pouco mais fácil de você estar encontrando essa terrível cidade Mas não se gane, o spawn dela é um pouco raro Então vai ser difícil ao mesmo tempo Armadilhas Tenha muito cuidado com as armadilhas das Deep Dark Cities Como todos nós sabemos, o Arden spawnará do chão Quando um Skook Shrieker detectar alguma vibração ao redor Mas o que você não esperava É que alguns Skook Shriekers ficaram bem escondidos para enganar os jogadores Com isso, os jogadores irão passar por perto E irá spawnar o monstro mais assustador de todo o Minecraft Que é o próprio Arden Então tome cuidado para você não cair nessa armadilha E irá spawnar o monstro mais assustador de todo o Minecraft E galera, esses são os 10 segredos aí sobre a Deep Dark Cities Espero muito que vocês tenham gostado e tenham compreendido tudo Deixa aqui no comentário algo que eu tenha deixado passar por aí Sobre a Deep Dark City, né velho E mano, diga aqui se você gostou também É nóis, até o próximo vídeo Beijo no coração Falou e fui!